É a minha vida sempre assim, que eu vou fazer É tudo, é luta, a tenta que é que não for usa E se aflou, pode ir, e se é que é que eu vou fazer É tudo, é luta, a tenta que é que eu vou fazer É tudo, é luta, a tenta que é que eu vou fazer Que coisa é certo, é o papelo É luta, é luta, é luta, é luta, é luta Esta mattina é sempre soffa É vero, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico A CIDADE NO BRASIL